Oi, eu sou a Camila Gonçalves, eu sou especialista em moda e esse é o mini curso de vestido Duas Marias pra festa junina. E essa é a nossa segunda aula. Hoje eu vou te ensinar a costurar a peça que na aula passada eu te ensinei a cortar. Vamos lá? Nós fizemos as marcações que estão no molde me dizendo onde fica a minha pence. E a primeira coisa que eu vou fazer é dobrar, eu posso até usar um alfinetinho pra mantê-la dobradinha e aqui encontrar as marquinhas. Vou colocar os meus alfinetinhos e vou até o ferro. É muito importante que a gente use o ferro pra passar e vincar bem direitinho o meu tecido. Peça vincada no ferro, é sempre muito importante que você faça isso. Mas agora pra costura, se ficar mais fácil pra você, pode passar uma linha de giz pra te orientar. Eu vou riscar bem certinho de uma marcação até a outra. Eu vou costurar em cima dessa linha até o fim, com retrocesso. É muito importante que você faça o retrocesso ou também chamado de arremate, porque senão a nossa peça vai se abrir. Então, faça o arremate. E eu vou costurando sobre essa linha que eu marquei, até, e aqui é o pulo do gato, até que o meu, a minha agulha quase escape do meu tecido. Deixo a agulha lá embaixo, giro o meu tecido, e aí virei costurando aqui pela lateral. Fazer dessa maneira me ajuda a ter uma pence muito bonitinha, muito perfeitinha, sem bicos ou sobras, e além disso, agora o retrocesso aqui na ponta. Fazer dessa maneira me ajuda a não ter sobras ou bicos exagerados aqui no final dela, na parte externa. Além do mais, vir costurando aqui pela borda me evita ter um retrocesso nessa ponta, o que poderia esfolar e furar o meu tecido. Vou fazer essa pence desse lado, farei desse lado também, e no forro da mesma maneira. É a mesma coisa. Com as quatro pences feitas, eu agora vou reservar essa parte, né, que é o busto na frente, e vou pegar a parte das costas para que a gente comece a aplicação do lastex. Mas antes de fazer o lastex, eu vou fazer uma bainha numa das extremidades. Então, vou ensinar você agora como fazer uma bainha. E o legal é que esse tipo de bainha você pode aplicar em outras peças também. Eu vou marcar com um giz ou com uma caneta, um centímetro da minha borda. E depois dessa marcação, mais dois centímetros. Então, dessa linha que eu acabei de marcar para baixo, dois centímetros. Uma vez marcada, eu vou ao ferro passar da seguinte maneira. Dobro um centímetro, depois eu dobro na marcação dos dois centímetros. E vou passar de ponta a ponta, dessa maneira. E com a minha bainha já viradinha, passada, bem bonitinha, agora eu vou fazer uma costura bem na borda. E não esqueça, sempre faça o arremate no início e no fim da costura. Bainha pronta? Agora é hora da gente fazer as marcações onde a gente vai fazer o lastex. E é importante que essas marcações sejam feitas na parte direita do tecido, tá bom? Porque o lastex, ele vai ser colocado apenas na bobina da máquina. Eu vou fazer as minhas marcações de dois em dois centímetros. Então, eu vou começar a marcar logo após a bainha. Em primeiro lugar, eu vou colocar o meu carretel de lastex. Eu coloco um cone de linha mais alto e aí sim coloco o meu lastex. Assim ele não vai prender em nada, vai fluir. Vou enrolar aqui na minha bobina, mas vou passar aqui no buraquinho dela, pra ficar mais fácil pra ela enrolar. Então, uma vez colocado aqui... Eu vou encher a minha bobina toda com o lastex. Uma vez bobina cheia de lastex, eu vou passá-la na máquina, exatamente da mesma maneira como eu passo a minha linha. Encaixando também em todas as passagens, bem direitinho. Trago o lastex aqui pra fora. Prontinho, máquina preparada. Em cima eu usarei a linha normal. E agora, vamos começar. Primeira costura que eu vou fazer de lastex. Eu vou fazer logo abaixo da minha costura da bainha. Só que tem um detalhe. Eu não posso pegar aqui atrás onde tá a bainha feita. Eu tenho que costurar um pouquinho abaixo, onde só tem um tecido. Por quê? Se eu pegar aqui nessa bordinha, ela não vai franzir legal. Então, eu tenho que passar a minha costura bem aqui embaixo. Então, eu dou uma afastadinha da linha e vai ficar tudo bem. Eu preciso aumentar um pouco a tensão da minha linha nesse tensor aqui. Então, eu vou aumentar pra que essa linha fique mais forte que o lastex e ele não fique todo solto por baixo. Tá bom? Então, agora, a mágica vai acontecer. Com o retrocesso também no começo, a mágica do lastex começa a acontecer. E o arremate no final. A primeira já tá feita e você vai observar que ela ainda não retraiu tanto quanto a gente deseja. Mas a cada linha que a gente costura, ela vai retraindo mais um pouco e daqui a pouco ela já chega no tamanho que a gente quer. Que vai ficar perfeito na nossa peça. E aqui uma dica muito importante pra quem tem máquina eletrônica com cortador de linha automático. Não use o cortador de linha automático quando a gente tá trabalhando com lastex. Porque ele pode cegar a faca. No lastex, a gente corta do método tradicional, com a tesoura. E olha que lindo! E agora, eu vou passar o lastex em todas as fileiras e eu já volto pra te mostrar o resultado. E aqueles 70 centímetros de tecido viraram essa tirinha aqui, que agora eu vou reservar pra fazer as alças. Com a tira de uma das alças na mão, eu vou dobrar ao meio, vou lá no ferro e vou passá-la dessa maneira aqui. Dobradinha ao meio. E vou passar. Com a minha alça passadinha, eu agora vou voltar a colocar a minha bobina com linha na máquina. Vou voltar a tensão da minha linha pro estado normal que estava antes, tá? Então, é muito importante que você fique atento ou atenta ao número que estava quando você estava costurando com linha normal. Vou passar agora uma costura em toda essa lateral que está aberta, tá? Então, eu vou passar uma costura de cima até embaixo. Nas duas alças, eu vou fazer a mesma coisa. Com as duas alças costuradas, eu agora vou virá-las com o direito pra fora. Agora, vou passar, deixando ela bem bonitinha e já volto pra nossa próxima costura. A minha alça tá pronta e eu vou fazer mais duas costuras, uma paralela à outra, na mesma medida que eu costurei agora há pouco. Com a agulha à esquerda. Agora, outra costura paralela a essa e vou seguindo o calcador na costura que eu acabei de fazer. Duas costuras prontas. Essa primeira vai formar o babadinho da alça. E essa segunda formou um canal e é por onde nós vamos passar o nosso elástico. E o elástico, ele vai ser cortado com 33 centímetros. Nós vamos cortar dois desse daqui. São 33 centímetros que nós vamos cortar. Lembrando, esse elástico é o elástico chato número 7. E nós vamos passar dentro desse canalzinho. Pra isso, eu posso usar ou o passo elástico ou até mesmo um alfinete de segurança. Então, eu prendo meu alfinete de segurança na pontinha do elástico e vou inserir entre as folhas de tecido. E vou levando ele até que saia na outra ponta. Mas atenção, pra não deixar ele escapar aqui. Quando ele chegar juntinho dessa borda, a gente prende ele pra não correr o risco de puxá-lo demais. Elástico passado. Agora, eu vou travar aqui na saída também. Então, eu vou passar uma costura pra que meu elástico fique presinho. Bom, aqui na minha ponta do elástico, eu vou, tanto num lado quanto no outro, vou cortar cerca de dois centímetros aqui na ponta. Corto aqui e corto aqui também, do ladinho da costura. Cuidado pra não cortar a costura. Por que que eu fiz isso? É onde vai encaixar na minha peça. Corto de um lado, corto do outro e agora sim eu vou fazer um acabamento com um zigue-zague somente nessa lateralzinha, ao lado da costura que a gente acabou de fazer. Nessa parte aqui, eu não vou costurar. Agora, eu vou fazer essa ponta da seguinte maneira. Eu vou dobrar aqui na extremidade um centímetro, mais ou menos, né? Pode deixar um centímetro, um pouquinho mais, um pouquinho menos, desde que dos dois lados a gente faça da mesma maneira. Dobrei, vinquei, aí eu posso usar o ferro, eu sempre recomendarei usar o ferro. E vou passar uma costura bem na bordinha. Alças prontas, frente e costas preparadas. Agora, a gente vai pra montagem do vestido. Mas isso, eu vou te ensinar na nossa próxima aula. A gente vai pra montagem do vestido.